Hoje eu vou levar um tema que, às vezes, nem eu nunca levei nesse canal, mas como faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura brasileira, cultura mundial, a gente tem que levar informações, né? Agora, pasmem com essa notícia, pasmem com essa notícia, porque o que está acontecendo diante da criminalidade, diante de tantos problemas sociais, é seríssimo no Brasil. E olhem esta semana, ontem, precisamente, ontem, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, olha o que aconteceu na minha querida, querida, amada Moura do Chapéu, olha o que aconteceu lá. Uma mulher, uma mulher que chega numa delegacia, com uma melancia, confiou daquela melancia, daquele volume, daquele belíssimo volume que seria entregue ao esposo. Olha, uma mulher de 28 anos, mulher jovem, né? Mulher jovem se submeteu a um absurdo triste. Quando a polícia abriu a melancia, olha o que estava dentro. Olha o que estava dentro. Olha bem o que estava dentro. Maconha, cocaína, celular, crack, estava recheado de droga, nós pacoteiros, olha a pacoteira. Será que a polícia seria tão boba de deixar passar uma coisa dessa? É trás, uma célula, né? Lá no chão 3. Foi presa em flagrante, tem ordem de prisão na hora. Foi presa e levada para a delegacia de Barra do Mendes. Vou ficar em mão de chapéu, né? Ou porque eu não me pergunto, eu não sei. E olha que absurdo, que absurdo. Agora fica, se tem filho, o nome dela não foi citado, deveria ter citado, né? Deveria ter citado, porque é muito importante a gente saber também o nome desses melientes, desses criminosos. É, nesses criminosos. Aí ficou lá o preso esperando essa melancia chegar, né? Esses volumes chegarem. Pois é, fica esperando aí. Fica esperando, sua mulher está no xadrez e você vai continuar aí, porque você cometeu crime e ela cometeu também, não é mesmo? Então, quem comete crime tem que pagar por ele. Pouco ou muito, sendo o tarde, tem que se pagar. A verdade é essa, tem que se pagar pelo que deve, né? Isto aconteceu em Morro do Chapéu, na Chapada de Amantina. Era uma cidade tão pacata, uma cidade inteira. De verdade, hoje, as pessoas idôneas, né? As pessoas, aquelas pessoas de caráter, estão vivendo mais atrás das grades. Presas no seu próprio lar. Que já, pela pandemia, e também, por tanta criminalidade, que é o aumento de jovens usuários de troca, aumento de crimes, roubos, muitas coisas. Então, faça um apelo, a senhora prefeita, hoje é uma prefeita em Morro do Chapéu, olhe mais, olhe mais pela segurança. Zele mais pela segurança desse povo, esse povo merece. Então, zele mais, dê mais credibilidade à polícia, para a polícia, volte à polícia para agir, que a polícia está capacitada para isso. Faça isso, e você terá votos, apoios, não é voto para lhe votar lá na ULA, não. É voto de bens, palavras, pessoas que vão falar bem de você, e você vai estar de alma limpa, alma lavada, porque você está fazendo o bem para uma população que merece. É merecido. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto